E o movimento que representa mais de 70 grandes empresas ligadas ao agro entregou hoje aos governadores dos nove estados que fazem parte da Amazônia um documento que ressalta a importância da preservação do bioma para o futuro do agronegócio brasileiro. Dá uma olhada. O objetivo do documento é oferecer alternativas de produção sustentável no bioma Amazônia e, ao mesmo tempo, indicar responsabilidades aos governadores, estabelecendo, inclusive, metas para uma agenda de preservação ambiental em cada estado. Metas não só do desmatamento, do declínio do desmatamento, mas que todos os estados, nesse caso, também tenham metas aspiracionais, como todos os governadores colocaram, para o desenvolvimento da Amazônia, aumentando o IDH, respeitando as comunidades tradicionais, com aspirações, com metas aspiracionais que tragam, de fato, retorno para os seus estados. O governador do Amapá, o único que participou da entrevista coletiva, disse que a principal dificuldade para se combater o desmatamento ilegal é a falta de recursos financeiros. Sem governança territorial e ambiental, não tem política de sustentabilidade, não tem como inverter essa situação de que o ilícito acaba construindo uma imagem negativa e anulando as grandes iniciativas empresariais da sociedade civil e dos governos locais. Para o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o movimento marca uma abertura importante para o diálogo entre todas as partes envolvidas. Para combater o desmatamento ilegal, ele defende a regularização fundiária e a atualização do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Ontem nós conversamos sobre isso no STF, pedindo para que as pautas que ainda gerem segurança jurídica ao Código Florestal sejam tratadas. E hoje conversamos com os governadores sobre o processo de avaliação e validação do CAR, que está muito atrasado. Na coletiva, perguntei se por trás dessas exigências comerciais feitas por alguns países, além da questão ambiental, se há também protecionismo econômico, como no caso da moratória da soja. Não existem países amigos, existem países de interesse. E você sobe a régua ou desce a régua nas questões comerciais de acordo com os interesses que ocorrem nos países. Dito isso, eu passo para uma questão muito mais importante. Vocês acham que a questão ambiental hoje é só um jogo comercial ou é algo que faz parte da consciência coletiva, principalmente das gerações mais novas no mundo? Já faz parte. Todas as empresas signatárias já estão fazendo isso e querem acelerar esse movimento e querem terminar o ruído de que atrapalhe esse movimento. Eu acho que é um senso de oportunidade que a gente vê que a gente tem. Esse movimento é uma prova disso. Eu acho que é um senso de oportunidade que a gente vê 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 que a gente